O game foi debulhado aqui há pouco tempo. Agora preste atenção nesse macete espertíssimo pro Castlevania do Nintendo 64. Suba pela escada invisível na fase 7. Aí está ela, você está andando no ar. Acerte o sarcófago e você vai pegar o cristal Special 2. Com ele você habilita uma nova roupa para o Reinhardt no final do jogo. E pra levantar um pouquinho o astral, vamos com uma dica para a invencibilidade de Xena. No menu principal, faça a sequência. Para cima três vezes, círculo, quadrado, para cima, direita e esquerda. Agora é só iniciar um novo jogo. A princesa guerreira estará invencível.